Letícia, você curte fazer maquia e fala? Não, eu não curto, porque não sou blogueira de maquiagem, né? Youtuber de maquiagem, mas vocês pedem pra saber como eu me maquio, pra saber o que eu uso e aí eu tentei, eu pensei em juntar o útil e o agradável que é me maquiar e conversar com vocês sobre assuntos que vocês também tem interesse em saber, né? Então, é isso que vai rolar aqui, eu vou tentar fazer um maquia e falha porque na verdade eu também não sei se eu sei maquiar e falar, mas tudo bem Recentemente, recentemente, eu vou começar esse vídeo sim, tá? Bem, bem direta e reta, não vou nem falar que eu sou Letícia Secato que é pra vocês se inscreverem no meu canal que é pra dar like, curtir lá no Instagram, não vou nem falar isso, né? Nem vou, já faz isso logo, tá gente? Pra me ajudar Ó, eu uso o hidratantezinho Nivea, sempre pra hidratar minha pele antes da maquiagem minha cachorrinha vai fazer alguns barulhos, eu acho, tá? Porque ela adora me atrapalhar quando eu tô gravando Né, Fridelena? Tá dentro da minha mala Bom, vamos lá, hidrato a pele com Nivea Depois passo o primer Frida, não vai começar a raspar essas unhas aí não Depois eu passo o primer da Candice Berenice que é o melhor que eu já tive nesse mundinho Vamos falar de problemas Que problemas são esses? Críticas Eu recebo muitas críticas, cara E isso é o que? O preço da fama? Eu acho que sim Porque eu sou uma formadora de opinião Isso significa que pessoas não Não vão concordar comigo, tá? E aí, como todo mundo É muito doido nesse mundo Ninguém, tipo, as pessoas não são tão normais Tem gente que pensa de forma completamente retardada E a gente tem que respeitar Ah, eu já cansei de dizer que existe diferença Entre crítica construtiva e crítica abusiva, né? Que é aquela crítica que cabe processos Que é o desrespeito, injúria, preconceito e tudo mais Eu cansei de dizer que existe essa diferença Eu apenas acabei tomando algumas atitudes Que com o tempo eu achei que foi a atitude mais sensata Pro meu trabalho, pra eu viver bem com isso Então existem algumas críticas que as pessoas fazem A principal, né? Que eu acho que Quando uma pessoa não tem argumento É ela tentar te ofender com problemas físicos, né? Então Você é feia, peito caído Falho no dente Agora o foco é falho no meu dente Eu tenho uma falha Ai, não dá pra virar, né? Que eu tô no espelho Eu tenho uma falha de uma unhazinha, assim, ó Nos meus dois dentes da frente E aí as pessoas acham que Essa é uma ótima forma de me ofender E não é Não é mesmo Porque No quesito beleza Eu sou mais Eu sou bem resolvida Mais bem resolvida do que eu deveria Até eu acho, às vezes É corretivo Eu passo esse daqui da Mary Kay Que é o pêssego E também passo o da Tracta em cima Vocês vão acompanhar aí, ó Bom, e aí esse tipo de crítica, gente No início eu pensava em responder Hoje em dia eu apenas É... Como eu falo a palavra? Como que eu conjugo? Eu bano De banir Do verbo banir Entendeu? Eu vou banir a pessoa do meu canal Então se tem um Ah, eu só falo e no dente é ridículo Vai consertar esses dentes Eu vou lá Ocultar o usuário Essa pessoa nunca mais vai poder Fazer uma crítica A não ser que ela crie um outro perfil E aí eu vou banir ela do meu canal de novo E é isso que eu faço hoje em dia Não me machuca Em hipótese alguma Não me machuca mesmo, juro Não tenho problema nenhum com isso Mas é óbvio que tem coisas que é complicadíssimo, tá? O que cabe para processo? Eu nunca processei ninguém Mas eu dou print em todas as críticas que eu acho que cabem em processo Porque se um dia eu me prejudicar por causa desse tipo de crítica Eu vou processar um por um Sério mesmo Não estou zoando Tem comentário, gente Que sinceramente Dá processo assim Certo, entendeu? Eu não quero ganhar dinheiro nas cursos de ninguém Não tenho danos morais nenhum Mas se me incomodar Ao ponto de me prejudicar na vida É óbvio que eu vou processar Então Você que não tem nada para fazer E vai comentar coisas Na internet achando que você é off Cuidado, meu amigo Depois aparece um dano moral aí para você pagar Não vai ter dinheiro Vai dar um problema desgramado, tá? Enfim As críticas Eu acho que é muito resultado de que eu estou famosa E às vezes eu fico pensando Caraca, olha as críticas, né? Estou famosa Mas 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 Sabe uma coisa que me incomoda muito? Sim Estou perdidaça aqui Vou usar o que eu costumo mais usar, tá? Base Mary Kay E base e tracta Mistura as duas Por quê? Porque a tracta é mais pesada do que a Mary Kay A Mary Kay é mais iluminada Então eu acho que as duas é o casamento perfeito É Uma coisa que me incomoda Mais do que crítica Pode me chamar de dentuça Peito caído Qualquer coisa, gente Juro Não tenho problema com autoestima Mas tem uma coisa que me irrita muito E isso me fez prejudicar uma maioria de homens Por exemplo No meu Instagram É muito raro Eu responder um homem Eu respondo poucos directs Confesso que eu não respondo muitos directs, não Porque depois que você responde A pessoa fica te mandando mensagem toda hora E você acaba com a sua vida Juro Não dá pra responder todo mundo É um saco Juro Eu amo vocês De verdade mesmo Eu amo falar com vocês Responder Principalmente no YouTube Que eu respondo sim Eu demoro, mas eu respondo Mas as meninas Geralmente Geralmente não 40% eu respondo Tem coisa que eu nem olho Pra ser bem sincera Estou sendo honesta, tá? Porque o meu foco é YouTube No YouTube sim Agora meu direct do Instagram não Mas o que mais me irrita Nisso tudo Nessa vida de YouTuber Nossa, me irrita Gente, me irrita Você quer mexer Você quer me tirar do sério Você que me odeia Esse recado vai pra você Você quer me tirar do sério Eu faço um puta de um vídeo, cara Demoro pra fazer roteiro Porque eu faço roteiro de todos os vídeos Aí eu vou Faço um vídeo maneiro, entendeu? Com uma mensagem Pra ajudar as pessoas Que é o meu foco E aí alguém comenta assim Nossa, que marquinha deliciosa Que é a minha marquinha de biquíni Que eu nem pego sol É porque eu sou filha de negão E aí por meu pai ser negro Eu tenho muita melanina Então se eu pego um solzinho Eu fico queimada o ano inteiro E aí os caras comentam Nossa, que marquinha gostosa Nossa, que boca gostosa Gente, eu tenho nojo Vocês não estão entendendo Às vezes o cara é meu fã Assim, sabe? Tipo Eu sei que ele acompanha meu trabalho Mas quando ele comenta isso Me dá muita vontade de banir Eu tenho muito nojo Ah, Letícia Mas então por que você grava De tomara que caia Você grava De não sei o que Cara, porque eu não sou obrigada A deixar de usar As coisas que eu quero usar Porque alguém vai comentar Alguma coisa pervertida Entendeu? Eu acho que eu estaria Levando muito pra minha vida isso E eu nunca boto uma roupa Pensando Ah, esse vídeo Eu vou deixar meu peito Aparecendo pra alguém elogiar Pelo contrário, gente Eu tenho um peito grande Tá? Já pensei em tirar várias vezes Porque eu acho que tudo que eu boto Me vulgariza um pouco Sabe? Eu não tenho aquela coisa De quem bota silicone Tipo, não tenho peito Botei silicone Quero mostrar Não, não tenho Porque eu sempre tive Mas isso me irrita num grau Cara, eu fico muito mais estressada Com esse tipo de comentário Do que com Gente que fala mal Do meu tipo físico Que eu tô um pouco me ferrando Pro que você acha Do meu dente Ou enfim Do meu peito Caído, né? Quem acha caído aí? Mas falar de um jeito Tipo, como se eu fosse sexual Me irrita Assim, tipo Nossa, que peito maravilhoso Que marquinha maravilhosa Isso me tira do sério Então, por favor Se você é homem E achou o meu peito sensual Ou a minha marquinha maravilhosa O problema é seu Cara, foda-se Eu não tô nem um pouco Interessada em saber a sua opinião Juro por Deus Eu não tô interessada Não gosto desse tipo de bajulação Você não está me agradando Falando isso Ó, eu passei a base As duas juntas A Mary Kay e a Tracta Agora eu vou passar esse corretivo Pra iluminar Que esse corretivo é mara Maravilhoso Fica aquela coisa mais clara Embaixo dos olhos Eu gosto Tem gente que não gosta muito desse efeito Não, vou usar a esponjinha grande mesmo Mas eu gosto Beleza? Aí, beleza Por conta desse tipo de comentário Eu decidi parar de responder homens No meu Instagram Porque no Instagram Não tem pra onde correr Uma vez que eu respondo A pessoa pode me responder toda hora Entendeu? E aí é complicado Complicado Porque o que que acontece? Às vezes o cara manda uma parada maneira Tipo, nossa Letícia Adoro o seu trabalho E tudo mais Beleza Obrigada, querido Espero que você continue Me acompanhando Aí na próxima vez Ele já manda E como é que eu faço pra te namorar? E como que eu faço pra te conhecer? Gente Quando você vai numa consulta Você que, ó Você vai numa consulta Numa doutora Ela vai examinar A sua próstata Vou ser bem 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 profunda Você consulta com ela E depois você fica jogando cantada nela Porque sinceramente eu acho uma puta falta de desrespeito Cara, eu levo muita cantada de seguidor Eu não gosto Eu não gosto não Eu odeio esse tipo de coisa Sabe? E a gente vai casar e namorar quando? Estou em Vitória Vamos tomar um café Vamos sair pra balada Pelo amor de Deus, meu irmão Quem é você, cara? Sabe, gente Eu não sei se vocês me acham escrota Aqui, passei esse pó translúcido da Mary Kay Aqui por baixo Eu não sei se vocês me acham escrota Por eu odiar esse tipo de coisa Mas eu odeio Eu odeio Vocês não sabem na minha vida Cara, se eu sou comprometida Se eu não sou Se eu tô com alguém Se eu não tô Você acha? Você acha mesmo Que eu vou responder alguém Vou falar assim Frida, para de comer parede Frida, eu ainda agora tá comendo parede É a fase, né? Tudo bem Vocês acham mesmo que eu vou responder Oi, meu amor Vamos namorar sim Anota meu número Ele manda um nude, entendeu? Então essas coisas Por causa dessas coisas Eu acabo punindo uma maioria, né? Que queria ali só me elogiar mesmo Enfim Isso é um desabafo Porque trabalhar com isso é meio complicado, tá? Vou contar outra história aqui Que me irrita Por exemplo Eu tava num show na Mais esses dias E aí um seguidor Se você estiver me assistindo For você Tudo bem Sinto muito Mas eu não gostei da sua atitude E aí um seguidor parou, né? E falou Oi, eu te acompanho Você é a Letícia Ainda brincou assim Não são todos os vídeos que eu gosto não São só alguns E eu Ah, poxa Beleza Adoro, gente Pode me parar Eu posso estar comendo no restaurante Pode me parar Eu amo Pedir pra tirar uma foto Tirei a foto Com certeza Com todo o prazer desse planeta Às vezes Até story no meu celular eu faço Porque eu adoro encontrar seguidor De verdade mesmo Se tem uma coisa que eu tenho prazer Cadê meu pincel, caramba? É encontrar seguidor Calma Preciso achar meu pincel Senão, né? Eu sempre perco esse pincel Tenho que comprar outro, cara É o pincelzinho chanfradinho De De Marcar a sobrancelha Ele é um saco Eu tenho que deixar ele separado Achei, ó Essa porcaria aqui Que raiva É o de escovinha e o chanfrado E eu vou contornar com o marrom Porque minha sombra preta quebrou Aí beleza Eu tava no show Esse seguidor me parou Falou que acompanhava meu canal E que queria tirar uma foto Tirei a foto Beleza Tirei a foto E aí ele ficou lá do meu lado Ficou lá do meu lado Não puxou assunto nem nada Às vezes eu encontro muitas meninas Que trocam ideia A gente dança Eu adoro Mas chega um limite Tem um limite, assim O limite do desconhecido Porque, querendo ou não Seguidores são pessoas que eu não conheço Entendeu? E aí beleza O cara percebeu Que ele tava sendo um pouco inconveniente Porque eu tava com as minhas amigas Ele se afastou Mas aí ele se afastou Ficou do meu lado assim, ó Tipo me seduzindo Olhando pra mim o tempo todo Cara Isso é muito ruim Porque dá medo Sério Dá medo Porque eu não Mulheres nunca fizeram isso comigo Entendeu? Só seguidor Homem que faz isso comigo De ficar encarando Eu não sei qual é o objetivo A minha vontade de ir lá É falar que Nossa, contornei tudo errado Não dá pra falar maquiar A minha vontade de ir lá É falar Olha só Você tá me incomodando um pouco, tá? Para de ficar me encarando Eu não gosto disso, gente Parece estrelismo, né? Eu reclamar Mas não é, cara É porque também Eu não sou obrigada A passar por esse tipo de coisa Porque eu escolhi isso Como profissão, entendeu? Então, assim Se você tem Apaixonado Ser muito fã de alguém Eu tenho certeza Que esse famoso Que você quer Que você é apaixonado Ele vai amar te conhecer Ele vai amar Tirar foto com você Sabe? Mas Tudo tem um limite Juro por tudo Que é mais sagrado Eu não tô sendo escrota Eu espero que vocês me entendam de verdade Mas incomoda, cara Porque eu não sou um ser humano normal Como qualquer um, entendeu? Eu fico sentida de falar isso Mas a verdade precisa ser dita, tá? Não é porque eu tô expondo minha vida Que, né? Que a pessoa tem que ficar me encarando E, sei lá É muito estranho Eu não sei qual era o objetivo desse seguidor Não sei se ele ia chegar em mim Mas, por favor, não faça isso Não chegue em mim Se você é meu seguidor Não chegue Chegue no sentido de Querer ficar comigo Me enxergue como um profissional Como se você estivesse indo num médico Você não vai fazer isso numa consulta Só se você for muito sem noção Então, por favor, gente Por favor É uma minoria, tá? Mas isso incomoda Então É uma dica aí Que eu queria desabafar também Esse espaço Esse limite entre O contato, né? Porque a gente não A gente que é influenciador Ou pessoas muito famosas Assim Cantor Ator Ator Atriz Não sabe quem é você Você sabe quem é a pessoa Mas a pessoa Nossa, ficou uma merda Essa sobrancelha Mas a pessoa Não sabe quem é você Entendeu? Ótimo Que merda Aí no meu olhinho Lindo Na minha Prau 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 Na minha Pálpebra Ah, primeiro Primeiro não Primeiro eu passo Iluminador Tá Iluminador Da Max Love Número 6 Eu pego Esse pincel Aqui E faço Aqui assim Dá um efeito Bem legal Tanto na câmera Quanto quando eu saio De casa Pronto E aí eu passo Esse bronze Ó Pra com Jesus Dá pra ver Eu aplico Assim Ó Bastante Depois que eu Espalho Ó Aqui Aí eu limpo O pincel E esfumo Esse bronzeado Esse bronze Às vezes Ficam umas falhas Assim Aí eu retoco Ó Tá vendo Mesma coisa Do outro lado Será que tá bom? Uma pressa Gente Vocês estão entendendo Tem mais dois vídeos Pra gravar hoje Olha Eu não sei porquê Mas fica um Às vezes fica um espacinho Assim ó Aí eu Retoco Esfumo mais Sempre limpando Aqui na mão Esse é o meu segredo Segredo de letir secado Tá Aí pra concluir O que eu queria falar Pra concluir não Voltando no assunto De crítica Que é o assunto Principal do Do vídeo Ó Gente Eu passei na testa Passa um pouquinho Aqui ó Eu passo Com o pincel menor Mas é que eu tô Com muita pressa Tá de noite já Olha Show de boela Se você tem um amigo Ou uma amiga Que fica falando Te criticando o tempo inteiro Te amando de gordo Ou coisa do tipo Saiba que essa pessoa Não quer o seu bem Então você não precisa Dessa pessoa na sua vida Às vezes Tava conversando Ó Blush Da MAC Já perdeu o nome De tão velho Esse pincel aqui Que eu ganhei da Duda Dona do meu fã clube Foi dela que eu ganhei Acho que foi Enfim Se você tem amigos Que fazem esse tipo De crítica Eles não são seus amigos Tá? Sabe por quê? Gente que quer o seu bem Não vai falar com você Dessa forma Às vezes Encontra um jeitinho De falar Mas não vai falar Nossa que falha ridícula Nossa que Que cabelo horroroso Nossa Como você é gorda Isso não existe Tá gente? E aí esses dias Eu tava conversando Com o Elielson Meu amigo E eu tava falando pra ele Ele é Elson Pessoas desse tipo Eu não faço questão Na minha vida Eu prefiro ter 240 mil seguidores Que sabem falar De uma forma construtiva Que querem o meu bem Do que um milhão Imagina vocês Acordarem todo dia E ter alguém Te amando de vagabunda Patricinha Dissimulada Horrorosa É isso que eu vivo Entendeu? Então não é fácil não Brasil Na verdade é fácil sim Difícil seria Se eu tivesse Capila no quintal No sol quente Mas eu acho assim Que não é porque Eu Nossa O meu amigo Mandando mensagem Não é porque Eu trabalho com isso Que eu também Tenho que aceitar tudo Agora vem a pior Parte da maquiagem Já tô acabando Tá gente? Que é o delineador Eu uso essa esponjinha Pra puxar meu olho Assim ó E aí eu já faço Um risco meio doido É O delineador É da Vult Às vezes dá certo Às vezes dá errado Eu gosto de botar Espelhinho aqui também Pra ajudar Porque confesso Que não é o meu forte não Show de bola Agora vou pro outro lado Sempre um lado É mais difícil Que o outro né Vamos ver qual Acho que bagunça Meu Deus do céu Rapaz Até que esse olho Eu fiz rápido hein Olha aqui Se vocês quiserem saber Informações sobre a minha penteadeira Que aleatória Eu tenho um vídeo aqui Tour pela penteadeira Eu mostro tudo Tá? Gente tô ficando cego Porque tá refletindo Na luz do Do spot Aí quando eu faço Esse delineado Cagado assim mesmo Eu dou uma puxadinha No final Que às vezes dá certo Às vezes dá errado também Mas na maioria das vezes Dá certo Tá vendo? Eu acho que faz uma diferença Aí na make E pra finalizar Essa grande maquiagem Porém não Eu vou passar O lápis branco Eps Não é isso não Lápis branco Na linha d'água Pronto Dou uma negoçada aqui Não sei pra que Máscara de cílios Eu uso a Decolossal Da Maybelline Bastante tá? Poxa um bar E é isso Brasil É Não se abale Pela opinião dos outros Sabe por quê? Às vezes Essas pessoas que falam De mim que são feias Eu olho a foto do perfil Fico assim Jesus Será que essas pessoas São loucas De achar que elas São bonitas Entendeu? Pra poder apontar A feiura do outro Socorro O importante É você dar ouvidos A quem realmente Te ama Porque o resto Gente É resto E pra você Que é meu seguidor Assim que eu sei Que me encontra E tem total noção De limite Espaço Que sabe me criticar Porque eu também Não sou perfeito Tá? É pra me criticar Mesmo Adoro Inclusive Receber críticas Construtivas Você É meu seguidor De verdade Você Eu considero Como meu seguidor O resto É gente À toa Na internet Sabe Gente Desempregado O desemprego Tá tão alto No Brasil Aí esse povo Sem noção Fica desempregado Não tem nada O que fazer Vai ofender os outros Ah eu tô mal resolvido Da vida Então eu vou Ofender as outras Pessoas É isso Nada mais é Do que isso Olha aí Ó Nem sei se tá dando Pra ver direito Né gente Mas é a make basic E aí eu passo um batom Eu sempre passo O hidratante por baixo Como eu tenho mais E de pegar Vá Eu tenho que passar Batom clarinho Porque depois eu troco O batom Então eu vou passar Esse aqui da MAC Que é o Lustre Viva Glam 5 ou 4 5 Ó É corzinha de boca mesmo E tô pronta Essa é minha maquiagem básica De cada dia Eu uso tanto pra gravar vídeo Quanto pra sair Rolezinho no barzinho Com as amigas Não sei se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Mas eu confesso Que eu não gosto muito De gravar esse tipo de vídeo Que a gente fala verdades mesmo E essa é a verdade Mas Comenta aqui O que você achou Quem sabe eu não aprenda a gostar E faço mais vídeos assim Tá bom? Um beijo Fui